O almoço é triste, saudades dói pra parar e ela não existe Dia após dia da coroa, o almoço é triste Atividade, coletividade na loja Tu não tá vendendo doce, tá vendendo droga Fica dentro com os almoços e sempre sem esgotar Joga o veró, vai perguntar, averiguar E te leva pro corró, os caras treinados Sente o faro, fala que tu era usuário Tava na boca num momento errado Comprar o nosso ansiado Fui liberado, voltei pro outro lado Totalmente revoltado Eu já tô na ativa, com expectativa de vender o fruta absorveu A lojinha caiu, mas não faria se tenta brotar Nós vamos trocar, tipo, crazy, matar dois Que sorriso lindo parece uma cinderela No sonata prata, comando uma vela Ela que se convive, eu levei lá pra favela Ela se encantou pelos beijos e vieras Olha quem vem vindo, passando na quebrada Com essa amiga mais chegada Sorriu, mas não quis parar Joga a fita dessa gata Foi banda brisa dos parça No teu machado, sonata E partiu pra não mais voltar Fui atrás, não achei nada Deixa que o tempo passa Entre festa, tempo e balada Ainda já procura e não consigo achar E que um dia uma mina do nada Me chegou entregando uma carta De uma fã que tava envergonhada E não queria se apresentar Ela dizia que eu esperava Que jamais esquecia da data Meu quase sem entender nada Por pena até ontem Eu ia chegar Recheada de belas palavras O final que eu não esperava Ela me amava, tá vacinada A mina do sonata prata Que sorriso lindo parece uma cinderela Do sonata prata Comando uma vela Ela quis vir comigo E eu levei lá pra favela Ela se encantou Pelos becos e vielas Que sorriso lindo parece uma cinderela Do sonata prata Comando uma vela Ela quis vir comigo E eu levei lá pra favela E ela se encantou Pelos becos e vielas E ela se encantou Pelos becos e vielas Beijo de talento na favela Onde talento se encontra um são Surge de onde tu menos espera Linha de ouro em exploração Tá? Vejo a vitória de que tu diria Que ia chegar Vem lá Eis o destino Como nossa amiga Te encontraria Passa A mina quebrada Espeta Revolta pelo seu olhar Com licença Na pericortada Não chega o progresso Eu deixo e vou piscar Tua mudança Tua mudança de vida A bandida se joga Se joga Ficando no quarto Não ficou mais comigo Não cola Não cola O que progresso Pra nós Pra eles Revolta Revolta Se deixar É nem contar Porque hoje Nós somos bem louco Maroto Quando ela avisa A pista O vava Tá com troco Quem tá tendo pra hoje Então vamos gastar Forgar Puxar Poupar Que ela avisa Se atiste de longe Confirma Que é bom Se jogar Sabe que nós Tá pesado Diferenciado Do jeito Que ela prova Ela gosta Ela encosta Ela aceita Propostas Mas na hora E tu pode gostar Não dou boa É isso Mas parte Nós fica suave E fica bem a marca O resumo da noite É consumo Do melhor do mundo Hoje eu tô casu bandida Ela circula Do nosso lado Com os precedidos Da periferia É de um dia Aqui nós Tô nas pistas Mudamos de vida E é fácil contar Sei que teu pai Não me aprova Então fala pra ele Tu vai rolar Pra te falar Deixa Ela encosta Ver hoje Nós somos bem louco Maroto Quando ela avisa Na pista Eu gosto Pensado Já piorou É o que tá tendo Pra hoje Então vamos gastar Forgar Puxar Flipar Deixa Ela encosta Ver hoje Nós somos bem louco Maroto Quando ela avisa Na pista Eu vava Tu É o que tá tendo Pra hoje Então vamos gastar Forgar Luxar Flipar Forgar Luxar Flipar Forgar Luxar Flipar E sai pra ver Nós passar Sai pra ver Vira sofrida Mas cheia de dólar Muita história pra contar Mas aproveitou agora Nessa trajetória Sai pra ver Nós passar Mas só que nós não tá de bobeira Porque brincadeira Porque brincadeira é pra quem quer brincar Só no toque dessa meia meia branca Com vermelha Acabei de lançar Dinheiro não traz felicidade Mas digo que pode proporcionar Um lugar de belas paisagens Onde a felicidade Possa te encontrar Incluso bico que mora por lá Sai pra ver Nós passar Sobre o jade Fora em Guarujá Sai pra ver Nós passar Anda lupa pro teto solar Sai pra ver Nós passar Nós passar Mas ficar só que me encostar Sai pra ver Nós passar Incluso bico que mora por lá Sai pra ver Nós passar Sobre o jade Fora em Guarujá Sai pra ver Nós passar Anda lupa pro teto solar Sai pra ver Nós passar Mas ficar só que me encostar Sai pra ver Nós passar Sai pra ver Sai pra ver E dias e das eras Nós faz a discreta Se apaixonar Se quebrar Nós nós aceleramos Bico na janela Pude já no olhar Deixa que nós Se resolve Ela se envolve Se jura pra cá Já mandei avisar Pra mãe dela Que o que nos espera Tá de Guarujá Então deixa essa nave Que o que nos espera Tá de Guarujá Que as pistas Mas vai pra baixo Se aposenta Já sumiu das estrelas Na adrenalina Sinto apertado Com o moletão Lasta a la vista Durante a descida Nós vai ter contato Com o quiosque da praia Mais linda Nós faz qualquer dia Vira feriado E o alto Vejo o horizonte Onde só se esconde E a dime no mar Deixando a tristeza de lado Vejo o que Deus É capaz de criar Compartilho meus sonhos E planto com a fé Quem sabe onde quer chegar Pois o que nós Tão tanto na dor Na alegria A gente puleirá E de azira zero Nós faz a discreta Se apaixonar De quebrada Nós vamos acelerar O que nós janelas Que vai já O olhar Já que nós Se exalve Ela se envolve Se joga pra cá Mandei avisar Pra mãe dela Que o que nos espera Tá no Guarujá E de azira zero Nós faz a discreta Se apaixonar De quebrada Nós vamos acelerar O que nós janelas Que vai já O olhar Já que nós Se exalve Ela se envolve Se joga pra cá Já mandei avisar Pra mãe dela Que o que nos espera Tá no Guarujá E quem ignorou Esquece Mas quem foi ignorado Vai lembrar Hoje o reflite No flete Do ponto que o mundo Chegou a girar Quem ignorou Esquece Mas quem foi ignorado Vai lembrar Vai lembrar Hoje o reflite No flete Do ponto que o mundo Chegou a girar Esse bar não está Amigo de naveira Com o tempo de dita Sabe se aproximar E diz Que a solteira Na deixa de que Que a relaxe Não vai dritar E ferre Uma boliza de sexta Domingos E o homem E o homem E a porta E os caras E o homem Não vai dritar E a porta E o homem Ouça isso, só ouça, só ouça, só ouça, só ouça Hoje eu repito e reflete do tanto que o mundo chegou a girar Quem ignorou o esqueto, quem foi ignorado, vai lembrar, vai lembrar Hoje eu repito e reflete do tanto que o mundo chegou a girar Então vem, o bote é pesado, o investimento também Joguei as moedas, fiz a vontade de ser maçãs E acima de tudo é o que aqui mais tem E quem antes tu zoava, hoje pobre os bicos vêm Achar que eu tô mostrando, mas eu analiso bem Tu desacreditou, agora choque, hoje tem Condições de coisa na quebrada, junto com a rapidez, meu sorriso Convista mais princesa, mais gata, tá vindo, os bicos viram inimigos Quando viajava, eu falava e me ensinei pra nada, saia eludida Mas enquanto tu me acreditava, desacreditava, tava com o vermelho Cicacola de uma engordada na minha, quebrada, pesada de ouro E todo mal que foi pescado, enquanto já tava ganhando Fogo em fogo, hoje chora na minha vitória Porque eu tô vivendo tudo de bom E cada lágrima se derramada, tornou-se a rapidez da peirão E cada lágrima se derramada, tornou-se a rapidez da peirão E cada lágrima se derramada, tornou-se a rapidez da peirão O bonde é pesado, o investimento também Joguei minhas moedas, frijolas, maldade sem Mas antes Acima de tudo, é o que aqui mais tem E quem antes tem zoado, hoje fogo e os bicos vem Achar que eu tô mostrando, mas eu analiso bem Foi um desacreditador, agora achou a hora que hoje tem Foi só de fogo, agora quebraram a deutuca, na rapidez do sorriso Conquista mais princesa, mais gata, dá vira e os bicos viram inimigos Quando viajava, eu falava e me ensinei pra nada, saia eludida Mas enquanto tu me criticava, desacreditava, tava progredindo Se pra colo de nada, importada na minha quebrada, pesado de uso E todo o mal que tu fez, quase igual tu já tá pagando, pouco em pouco Tu chora na minha vitória, porque eu tô vivendo, tudo de bom E cada lágrima se derramada, tornou-se a rapidez da peirão E cada lágrima se derramada, tornou-se a rapidez da peirão E cada lágrima se derramada, tornou-se a rapidez da peirão E toda a rapidez da peirão Só moleque que tá roubado e pesado de quique de lá Tô te lá e vira e não pegou os cordão, só tem feixe, cartão gera até conclusão Todas essas naves não trazem, bandida, pistola, somente, vídeo pra colar Sabe como é, quando não tinha nada, nem me notava agora As moleque que tá roubado e pesado de quique de lá Tô te lá e vira e não pegou os cordão, só tem feixe, cartão gera até conclusão Tô te lá e vira e não pegou os cordão, só tem feixe, cartão Hoje em dia a dinâmica me invocando, eu chamo sua atenção E hoje tu fica bravou, vê o meu bonde passar Com a gatona pra lá e pra cá, ela esquece de jogar, porque não está sem mundo Então joga a granada aí, deixa essa bomba estourar Daqui a pouco eu tô de água, as duas faltam, eu não mudou, mudou Na maçã com o piscinadinho, nós vamos comemorar Traz o uísque de amarelo pra cá, tô jogando dinheiro, tô ganhando tudo Mudou, quem diria que o dia da vida irá mudar Mas só acabou de começar esse jogo, casado, meus jogos fugiu Sento o mútuo, senti o vulto que somente indica a nossa direção Ficou fruto, porque a minha estrela brilha, mas a sua não Sem futuro, era o que você me dizia, o meu verbozão Hoje em dia a dinâmica me invocando, eu chamo sua atenção Sento o mútuo, senti o vulto que somente indica a nossa direção Ficou fruto, porque a minha estrela brilha, mas a sua não Sem futuro, era o que você me dizia, o meu verbozão Hoje em dia a dinâmica me invocando, eu chamo sua atenção Hoje em dia a dinâmica me invocando, eu chamo sua atenção E o ronco da 60 passou só o vulto, sem aço nas pistas O grito da donzela cruzou a chegada dos vigaristas Sem a marca da prima, na saca, diga, deixa registrar Mas só te pôr da pita, agora as bandidas, a pita, se eu vou lá de passar E na fila, a notícia de como tem essa rotina, se eu não trabalho Eles querem a dica de como a vida bem vivida é pequeno feriado Se o parque patrocina o transporte da prima, pode paquear enjuado Se é que pisante desproque, sou spring no pé, só mais bocado Se é de pisante desproque, sou spring no pé Quem não conhece o tito, quem nos conhece, conhece que nós é do grau Se é de mil no pisante, se tá no rasante, a vitória, eu fico passando mal É normal, deixa eu falar mal, porque tu vai pra trás e me traz progresso Quando tu critica, falar da vida, nós tá com a bandida, gozando do sucesso Do jeito que eu quero, tá sempre estreto, progando de nada, invalente Se é o melhor de pisante, sem nada, impulsante, me brito, eu não circo Que me acertes mesmo, eu não sou pra saber, nós hoje tem condição A advogar e eu sentar, se pra os bico olha, não se incomoda, não sabe a história Deixa que te dá, o nosso passar bem, nós hoje tem condição A advogar e eu sentar, se pra os bico olha, não se incomoda, não sabe a história Então deixa que não conhece o tito, quem nos conhece, conhece que nós é do grau Se é de mil no pisante, se tá no rasante, a vitória, eu fico passando mal Deixa Então deixa Ela encostar, porque hoje mais que um beruco, mas eu tô Quando ela vista na pista, o bonde pesado estudo Só que tá tendo pra hoje, então vamos gastar Forgar no chá Ela encostar, porque hoje mais que um beruco, mas o outro Quando ela vista na pista, o bavar tá com tudo É o que tá tendo pra hoje, então vamos gastar Forgar no chá Que ela avisa, se atiste de longe, confirma que é bom se jogar Sabe que não está pesado diferenciar o jeito que ela prova Ela gosta, ela encosta, ela aceita a proposta, ela se chama na hora que pode gostar Na dor boa é, nós parte, nós fica suave, fica bem na marra O resumo da noite é consumo, o melhor do mundo junto com a bandida Ela circula do nosso lado, que os pés ser giros da periferia E é de um dia que nós tá nas pistas, mudamos de vida e é fácil notar Sei que tu parou na prova, então fala pra ele Tu vai rolar, pode pra Deixa Ela encostar, porque hoje mais que um beruco, mas o outro Quando ela vista na pista, o bote, pesado, chorou É o que tá tendo pra hoje, então vamos gastar Forgar no chá Deixa Ela encostar, porque hoje mais que um beruco, mas o outro Quando ela vista na pista, o bavar tá com tudo É o que tá tendo pra hoje, então vamos gastar Forgar no chá E pá Forgar no chá E pá Então joga o tapete vermelho Que é pra nós poder passar Essa bonde tu viu, quando passa tu viu e não parou de comentar Como os meninos tá com a pente pra portar Com a mina top vai pegar Nós causamos a tumulto, viramos de assunto E todos usam para ir pra cá Abro o teto, sou lá, puxado, desalar Deixa o Ricardo te perguntar Qual que ocorre na firma que patrocina Hoje nós tamo pra embaçar Só meu lindo, ousado, diferenciado O leque do poço e cortado, destacado Mesuno de mil, a novinha já viu Vídeo pra colar do nosso lado A nota ao contato Deixa a agenda É só dar onda aqui no meu iPhone No bitão de engatisque a vontade O camarade tá no nosso nome Então joga o tapete vermelho Que é pra nós poder passar Essa bonde tu viu, quando passa tu viu e não parou Então joga o tapete vermelho Que é pra nós poder passar Essa bonde tu viu, quando passa tu viu e não parou de comentar Ah, então joga o tapete vermelho Que é pra nós poder passar Essa bonde tu viu, quando passa tu viu e não parou E não parou de comentar Vai levantar a mão, que isso é um assalto Rouba a atenção, por onde quer que eu passo E é fato que elas me veem e já comentam Coração bate forte, elas me veem até câmera lenta Me veem câmera lenta Gol de elanda Se paciente do litoral Na ilha bela com as mais belas Tá fenomenal No grau No grau Rouba o sorriso E até o choro De no pau Troca aí no pé Pra ver se um cordão de ouro Tesouro São minhas palavras e eu não desperdiçou Na mente dela eu dei um jet e tirei de giro Bandido É o cor de nome que elas deu pro chefe Moleque chique de estilo que ela se enlouquece Moleque chique de estilo que ela se enlouquece Vai, vai, vai Então vai, vai levantar a mão, que isso é um assalto Rouba a atenção, por onde quer que eu passo E é fator Ela me veja cometa Coração bate forte, ela me veem até câmera lenta Me veem câmera lenta Vai levantar a mão, que isso é um assalto Tô roubando a atenção, salve pro DJ Dado E é fator Ela me veja cometa Coração bate forte, ela me veem até câmera lenta Me veem câmera lenta Me veem câmera lenta Vem dizer que culpado fui eu Te enganei, você se fudeu Achou que era pra ser a crisóte Peço em camarote pra você colar Uma noite já basta, já deu Achou que ia ser tudo seu Mercenário na área tem várias São saída e cortada pra outra entrar Os jornalistas tem várias As vidatas mudaram Sai e corta lá Pensa que tá milionária Mas no documento não me inquieta E essa letra tem que terminar Tá, 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 tá Tá, 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 tá Sai pra ver Tá gravando... Ah porra, vinte minutos de... Tá gravando... Tá gravando... Tchau